O movimento no escritório do Zilvan cresceu depois que a Receita Federal divulgou o último lote do imposto de renda. A maior procura foi por causa do recebimento do auxílio emergencial. Muita gente recebeu o auxílio e o benefício emergencial e aí com isso não declarou, achando que era rendimento isento e não declarou. Em todo o Brasil, quase 870 mil declarações caíram na malha fina. 2,4% de aumento na comparação com o ano anterior. Outra razão para esse número é que os filtros da Receita Federal estão cada vez mais eficientes. A Receita Federal hoje consegue fazer mais cruzamentos. Antes os cruzamentos da área da saúde eram um pouco menos eficientes, hoje são mais eficientes. Os cruzamentos da educação hoje são também mais eficientes. Então isso fez com que mais contribuintes caíssem na malha fina. O presidente do Conselho de Contabilidade explica que todo mundo que declarou deve checar se não caiu na malha fina. Até mesmo quem teve que pagar imposto. Precisa entrar lá no ECAC, no portal da Receita Federal e fazer a consulta. Porque se você, mesmo que você pagou o imposto de renda e caiu na malha fina, a Receita Federal está solicitando que você apresente documento. E você não apresentar, ela vai entender que aqueles documentos que você, aquela informação que você fez, não tem documento. Então ela vai te autuar mesmo assim. Então o ideal é sempre consultar para ver se aparece o status de processada na sua declaração de imposto de renda. E se por acaso você tiver caído, calma que não é o fim do mundo. Ainda está em tempo de corrigir. Faz a varredura, vê o que é o problema e aí vai e retifica a declaração, acrescentando a renda ou corrigindo o erro. E aí logo já processa e já sai a restituição do contribuinte. E aí